Finalmente chegou o nosso último episódio de Limpa Tudo nos episódios de Black Mythic Kong. Chegamos no Ato 6, o último do jogo base em seu lançamento e até que tenhamos uma DLC, uma expansão de história e tal. É, galera, vai ser o nosso último vídeo nesse formato, tá? Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu vou deixar o link da nossa playlist no comentário fixado para que possa verificar se alguma coisa ficou faltante antes de zerar o game, combinado? Algumas coisas podem ser perdidas, então dá uma espiada lá, veja toda a série e depois me conta se alguma coisa ficou para trás. Embora o Ato 6 seja praticamente uma arena grande, com vários bosses, poucos segredos, ainda acho que vale a pena comentar algumas coisinhas e se ficar faltante aqui no canal, eu me conheço, tipo, eu me sentiria como que realmente é um trampo inacabado, tá ligado? Então sim, vamos deixar aqui sim. Se você tem curtido tudo o que nós fizemos aqui até agora com o game, deixe o seu like para fortalecer o conteúdo e se o botão High Par estiver disponível, não hesite em clicar para que o YouTube leve esse vídeo para mais e mais pessoas que estão jogando Black Myth e o Kong, não chegaram no Ato 6 ainda e vão precisar de ajuda, beleza? Bora para o vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que chegando no Ato 6, sim, você já vai enfrentar uma pedrada, que é o Inspetor Supremo, mais conhecido aí carinhosamente pelos brasileiros como o Mãozinha, né? E o motivo, bom, está bem claro. Seguinte, esse cara você talvez já o tenha encontrado no finalzinho do Ato 4, caso você tenha pego aquela nossa dica dos selos, né? No finalzinho você luta com ele ali, mas é interrompido. Aqui não tem interrupção. Aqui você vai enfrentar ele no seu mais puro ódio. Então, tome cuidado, use tudo o que você tem, porque o bichinho é casca grossa. Eu, particularmente, apanhei um bocado e ele vai sugar a sua paciência, viu? Mas boa sorte aí. Assim que você o derrotar, vai entrar essa cinemática que você está vendo aqui e você vai desbloquear, ganhar algo bem interessante. Sim, cara, é isso. Você vai ganhar o direito de usar, pelo menos nessa fase, né? Nesse único ato, o sexto, a nuvem voadora. Olha aí, cara. Insano, insano. Isso é muito legal, me pegou de surpresa, eu fiquei muito feliz. E é isso. Existe uma armadura secreta completa em um baú deste ato, e sim, o jogo não te conta, está bem escondida, mas eu vou te mostrar. O mais legal é que esse traje é de longe, um traje que eu estava sonhando em vestir. Caso você não saiba, esse seria o traje oficial usado pelo Hong Kong no jogo. Inclusive, é o traje que inicialmente apareceu em todos os materiais de divulgação, naquele primeiro gameplay, né, do game lá em 2020. Se lembra? Então, é ele aqui. Acontece que, mais tarde, aparentemente, a Game Science achou que a aparência não representava a China em sua totalidade, e por isso, ele foi reformulado para o traje de mesmo nome, com classe mítica e atributos interessantes. Bom, pra conseguir esse conjunto, estando no primeiro santuário da fase, do ato, né, do ato 6, siga o caminho que eu estou fazendo aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL Agora você pode usar o conjunto Suosi dourado, antigo, mas que ainda deixaram no game para que a gente possa usar. Existe um último dragão para você enfrentar. Assim que você começar a fase, você vai pegar a nuvem dourada, passar pelo caminho onde você enfrentou o boss mãozinha e bem aqui, cara, você vai simplesmente descer no lago. Assim que você pisar na água, o dragão vai se apresentar. Olha ele aí. Jiang Lung das Ondas. Assim que você o derrotar, vai ganhar um novo artefato. Na verdade, um novo talismã. O Orbe Repelidor de Água, que aumenta muito a sua defesa quando você estiver tocando a água. Galera, saindo dali, do exato lugar onde você o enfrentou, siga por esse caminho que eu estou fazendo. Olha só. Você vai ver um ser fosforescente lá. É uma árvore, tá ligado? Uma árvore batendo palma. Que inicialmente não vai fazer nada contra você, beleza? Se você chegar ali não vai acontecer nada. Porém, se você tocar nele, se você bater nele, aí sim ele vira um boss. O filho das pedras. Ó, dica rápida e importante. Saindo dali, ali mesmo onde nós acabamos de detonar ali a árvore gigante, dê uma olhada nos lagos que existem por perto, tá? E eu digo isso, galera, porque alguns inimigos só vão dropar ali, tá? Inclusive, volto a dizer, inimigos que são importantes pra você completar o seu diário e assim pegar o troféu. Tá vendo ali, ó? Tem uma pedra, um negócio esquisito. Só que quando você chegar, na verdade é um hipopótamo de pedra, cara. Olha aí. De raiz, né? Sei lá, de madeira, enfim. Olha só. Ao redor dele apresentam-se alguns celestiais, alguns inimigos que vêm lá do reino onde você enfrenta os deuses e tal. Eles também são personagens que entram pro diário. Então já aproveita, detona o rinoceronte, já detona aqueles inimigos azuis ali e você já consegue dois novos registros pro diário. Terminando de detonar eles, siga o caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Que tem um boss que inicialmente eu nem sabia que existia, né? Mas é aquele lance. O diário, novamente, tem que preencher tudo, aquela coisa toda. Então vai lá, enfrenta mais esse boss rochoso pra não perder nada, beleza? Bom, pessoal. Essa é a missão de história que vai ser necessário fazer no ato 6, tá? Basicamente, você precisa derrotar alguns bosses que, por sua vez, vão dropar pedaços do traje oficial do Wukong, a armadura Suosi dourada. O primeiro deles é o rinoceronte da armadura de ouro. Esse cara é charopinho, mas como vocês acabaram de ver, o segredo é focar em ataques pesados no chifre dele, pra que quebre, e aí sim você consiga bater nele com mais tranquilidade, tá ok? Assim que você o derrotar, vai ter acesso ao torso da armadura. A próxima vítima é esse gafanhoto gigante, tá vendo aí? Esse cara vai nos dropar as antenas, né? A que a gente precisa pra completar o traje. Acontece, cara, que não é simples de você vir aqui e remover as antenas dele. Existe um segredinho. Obrigatoriamente, você tem que ter 300 pontos ou mais de vigor, tá? Isso é obrigatório, porque conforme você for ficar agarrado nele ali, ele vai ficar pulando, pulando, pulando e o seu vigor vai comendo. Então, se você tiver 299 pontos de vigor, né? Não vai dar certo. 300 pra mais. Então, gaste, tire ponto de onde você tem ali, tá ligado? E gaste todos os pontos possíveis no vigor. Deixa ele no máximo. 300 pontos pra cima é o que te importa e tá tranquilo. Beleza? Preenchi tudo aqui. Então tá suave. Outra questão é que você precisa obrigatoriamente estar munido do manto anti-chamas. Essa relíquia, né, que você consegue... Perdão. Esse aparato que você consegue lá na primeira fase, no primeiro ato. Então, utilize ele, porque quando você começar a atirar antena, o bicho vai começar a te tacar fogo, mano. Então, isso aqui vai ajudar a sua defesa, beleza? Ó, recapitulando, vamos lá. Ele vai tá pulando em vários lugares do mapa, tá? Mas é fácil de achar, ele é enorme. Ó, chegando aqui, você vai apertar o R2, só que você tem que segurar o R2, cara. Se você soltar, já era, você vai cair. Vai aparecer o sinal. Segurou. Aí o seu vigor vai começar a comer. Tá vendo ali embaixo, ó? Por isso que precisa ter uma barra enorme. Continua segurando o R2, não solte por nada. Deu bom, tá vendo? Aí agora, cara, você vai agarrar novamente pra poder remover. Só que, olha só o BO. Se você não tiver com aquele artefato, sua vida vai comer. Tá vendo, ó? Você vai pegar fogo, cara. Olha lá. Usei o artefato. Agora sim. Olha lá embaixo. A vida não come mais. 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 O próximo, galera, é o Veado Trilha Nuvens. Esse aqui me deu trabalho. Parece um bichinho de boa, mas eu apanhei demais, cara. Eu apanhei demais. E assim, galera, eu não estou mostrando a localização exata deles, porque, cara, é tudo muito de boa de achar. A arena, embora ela seja uma área grande, mano, você consegue achar rapidinho. Só você dá uma volta, você já acha todos esses bosses aqui. Não tem erro, tá? Não tem segredo, tá? Não tem muita coisa que eu possa dizer contra esse cara, a não ser o lance de você ter bastante negação contra frio e contra também veneno, porque ele tem duas fases. A primeira fase dele é frio, gelo, na verdade. E a segunda fase dele, como você pode ver, é veneno, cara. Podridão, sei lá, enfim. Dessa vez, ao derrotá-lo, nós vamos conseguir as botas do traje do Wukong. Saindo do território desse último boss, siga pelo caminho até encontrar uma árvore amarela. E ali o jogo vai desencadear uma cutscene e o último boss. É, cara, o negócio é sinistro. O Bungie vai engolir um gafanhoto. Esse gafanhoto é um gafanhoto lutador. Você vai ficar pequenininho, vai entrar, sim, dentro do Bungie para poder derrotar o louva-deus armado de esmeralda. Olha aí. Esse bicho é chato, hein? Cuidado que na segunda fase dele é encapetamento vezes três. Cuidado. Mas dá para matar. Pronto. Derrotando esse boss, você vai ter acesso agora às luvas da armadura do Wukong. Agora, galera, é o seguinte. Já com o traje completo, só nos falta o bastão do Wukong. É a última missão, digamos assim. E obrigatoriamente você só tem que se dirigir para um único lugar que é onde o Bungie está apontando. Chegando aqui, você vai encontrar o bastão do Wukong em um tamanho desproporcional, mas vai rolar toda uma cutscene e está tudo certo. O nosso sexto e último sapo vai estar aqui no caminho verdejante. E aí você só precisa seguir o caminho que eu estou mostrando aqui. A localização desse sapo é bem de boa. Partindo daquele ponto, você vai focar à sua direita. Ele vai estar em um campo rochoso e tal. Inclusive, o seu elemental é a pedra, é a rocha. Então, fica ligado. Bem ali naquele caminho à nossa frente. Ó, não tem como errar. Chegou aqui. O sapo vai estar ali em cima nas rochas. E aí o quebra-pau vai rolar. Existe um boss secreto nessa fase, galera. E ele é muito legal. Embora seja bem facinho, né? É muito legal, né? Olhar para ele. Olha o tamanho disso aí, mano. É um colosso gigante, né? Só que é o seguinte, cara. Para você conseguir fazer isso aí, é necessário que você tenha antes completado uma quest. A quest dos Skandas. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Eu vou deixar o link da playlist dos nossos vídeos no comentário fixado para que você olhe lá. No final dessa quest, você só precisa seguir o caminho que eu estou mostrando para você agora, no Ato 6, e então enfrentar esse boss. Se você não fizer os passos anteriores, não será possível enfrentar esse boss. Quando você chegar na arena dele, nada vai acontecer. Pessoal, então é isso. Encerramos por aqui. Eu acho que de tudo que tinha para mostrar nesse Ato 6, nós mostramos, como eu falei, não tinha muita coisa, né? Todavia, se tiver algo aqui que eu ainda não citei, que eu não fiz, que eu esqueci, sei lá, comenta aí que vai agregar ao vídeo demais, viu? Muito obrigado por tudo. Os próximos vídeos provavelmente serão o passo a passo, o manual mais completo, o guia mais específico para o final verdadeiro, suas vantagens e o porquê fazer. E, por fim, o porquê jogar um NG+. Talvez estejamos chegando aí na reta final, né? Essa semana dos nossos vídeos de Yukon por aqui. Mas eu estou muito feliz, muito satisfeito. Mas ainda, por ter a sua companhia nesses conteúdos, mesmo muitas das vezes você já sabendo tudo o que rola, você vem aqui para dar uma força. E a você, muito obrigado. Isso não tem preço. Galera, ainda hoje tem live, tá? Eu acho que eu vou postar esse vídeo antes da live, não sei, vamos ver. Mas caso não, tá rolando live, é só chegar e tamo junto. Se não estiver rolando ainda, vai rolar logo mais à tarde. Beijo no coração, é nóis. Valeu, gente. Até mais. E aí